Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Atena Podcast. Podcast voltado para a área de negócios, onde nossos convidados são profissionais de mercado, especialistas de diversos segmentos, que vêm aqui contar um pouquinho da sua trajetória, dando diversas dicas para você que está aí nos assistindo. A gente já conversou bastante aqui no podcast, com entrevistados anteriores, sobre marketing digital. É um mercado que está cada vez em expansão, extremamente importante para as empresas hoje em dia, que querem crescer, que querem vender mais, atender mais clientes. O marketing digital se tornou essencial. E, obviamente, a partir disso, abriu oportunidade para diversos profissionais no mercado crescerem também profissionalmente. Mas o pessoal foca muito em marketing digital e esquece das outras vertentes do marketing que também são essenciais. Então, a nossa convidada de hoje, além de falar em marketing digital, que ela também é uma especialista, ela vai falar desse segmento que é relações públicas. Que hoje todo mundo quer se tornar famoso, né? Todo mundo quer ter destaque nas redes sociais, aparecer nas grandes mídias. Mas como chegar até lá? Qual o caminho mais fácil, né? E aí existem profissionais especialistas para te ajudar nessa trajetória. E ganhando muito dinheiro com isso. Então, a gente vai falar hoje com a Michelle, ela que é sócia da Missão Comunicação, uma empresa de marketing digital e assessoria de imprensa. Ela que é formada em jornalismo, tem pós-graduação em relações públicas e MBA em marketing digital. Então, é uma especialista no assunto aí que vai dar um show de conhecimento aqui para a gente. Então, seja muito bem-vinda ao Atena Podcast, Michelle. Dá um oi aí para o pessoal. É um prazer estar com vocês aqui. Espero que eu possa contribuir bastante aí com vocês. Ah, vai sim. Eu tenho certeza disso. Michelle, eu falei, né? Resumir um pouquinho aí você como sócia aí da Missão Comunicação, que é uma empresa especializada aí em relações públicas também, em marketing digital. E também da sua formação, né? Que abrange aí todos esses principais aspectos. Eu queria só que você contasse um pouquinho, né? Da sua trajetória aí. E hoje a sua atuação hoje na Missão, né? Porque você é uma das sócias, mas qual que é a sua responsabilidade lá hoje? Você como especialista no assunto, como é que você contribui dentro da empresa? E como é que você está, a missão está dentro desse mercado aí de relações públicas? Perfeito. A Missão Comunicação já está no mercado desde 2011. Então, são 11 anos aí de atuação. A gente completou agora em maio, né? Eu atuo especificamente há 16 anos. Então, tem bastante tempo de atuação aí nessa área de comunicação, né? Tanto na parte de jornalismo, relações públicas, marketing digital. Atuei também, né? Em grandes agências, atendendo, na verdade, grandes empresas. Honda, Centauro, entre outras marcas. E tudo isso aí foi importante aí para essa trajetória no empreendedorismo. Que legal, que legal. Então, você trabalhou em grandes empresas, grandes marcas. E aí decidiu montar a sua própria empresa aí já há 11 anos. Caramba! Isso, exato. Fiquei no mercado mais ou menos uns 5 anos para ter o know-how, a experiência. Para depois me aventurar aí no empreendedorismo. Legal. Então, assim, você começou faz bastante tempo, né? Pelo que você já denunciou aí. E mudou muito o mercado, né? Então, assim, a gente está falando de marketing digital. Só da Missão há 11 anos, mas o tempo que você atua, 16 anos, o mercado de marketing digital era completamente diferente há 16 anos atrás, né? Exato. Mal existia, né? Estava meio que começando ali e tal. Aí, como é que foi um pouquinho essa sua trajetória, né? Você começou gostando mais da parte de marketing, da parte de relações públicas. Desde o início ali, quando você começou a estudar, como é que foi essa trajetória? Então, eu venho de uma família, né? Mais humilde, mais simples. E aí eu fiz jornalismo, né? Eu gostava muito do jornalismo. Ah, você começou com jornalismo, então. Comecei com jornalismo, que é a minha primeira formação. Legal. Estagiei também numa revista, né? De jornalismo, mas assim, voltado à motocicleta. Enfim, fiz essa transição. Os meus pais sempre trabalharam por conta, né? Então, assim, sempre foram autônomos. E eu tinha esse desejo de fazer as coisas do meu jeito. Então, eu falei, primeiro eu preciso ter experiência para entender como o mercado se comporta, aprender, para depois poder me jogar aí no empreendedorismo. Então, assim, o que me motivou, eu acho que foi essa experiência de ver também ele sempre sendo autônomos, trabalhando por conta. E eu tinha esse desejo de fazer as coisas do meu jeito. Desculpa, curioso. Então, os meus pais... Meu pai trabalhou muito tempo, né? Em empresas, então, por exemplo, fábrica de tinta. Minha mãe trabalhou na Avon também. Mas depois eles começaram a ter negócios. Então, por exemplo, meu pai... Negócio assim, né? Meu pai tinha uma perua escolar. Minha mãe também, eles trabalharam já na lotação. Vocês devem conhecer essa época. A época que tinha, né? As peruas clandestinas. Então, toda essa fase, sabe? A minha mãe também já trabalhou com venda de roupas em casa. O pessoal chama de sacoleiro, né? Então, eles sempre foram empreendedores. Então, por exemplo, vendendo carros de outras pessoas. Então, eles sempre tiveram essa autonomia, digamos assim. Que legal. Então, né? O empreendedorismo está no sangue, né? Mesmo de origem humilde ali e tal, né? Os pais se viravam e daí tiveram vários negócios diferentes. Tentava um, dava certo por um tempo, depois dava errado, aí ia pra outro. Que legal. Exatamente isso. Iam mudando aí ao longo do tempo, né? Conforme as coisas iam aparecendo, as oportunidades, eles iam se lançando nisso aí também. E aí, como é que começou a sua trajetória profissional? Você chegou a ajudar eles nessas... Então, eu comecei bem cedo. Com oito anos de idade, eu já ajudava... É, oito anos, pessoal. Trabalhava desde cedo. Então, por exemplo, eu ia com os meus pais. Minha mãe... Era muito engraçada. Minha mãe dirigia e eu fechava a porta da perua. E aí, chamava as pessoas. É. Socorro, real. Cobradora, basicamente. Cobradora. Eu era cobradora. Caramba. Com oito anos. E também, depois, eu também ajudei como monitora na perua escolar também. Fechando a porta e tal. Então, eu tinha a responsabilidade desde cedo. Caramba. É, desde cedo. Comecei a trabalhar, assim, fora com 16 anos. Eu queria trabalhar desde 14, mas eu não conseguia a oportunidade, né? Com 16 anos, eu já atravessava a cidade. Então, lá do Grajaú, eu ia pra Prinheiros pra poder trabalhar com 16 anos. E aí, 16 anos, já era numa empresa? Já, já era... Que não era mais com seus pais? Isso, já era numa... Eu nem lembro o que fazia naquela época, mas eu era como se fosse uma auxiliar administrativo, naquela época. E aí, trabalhei... Estagiária? Estagiária... Isso, como se fosse uma estagiária do ensino médio, assim, né? Depois, quando eu concluí o ensino médio, depois de um ano, eu fui trabalhar com telemarketing. E aí, foi que eu comecei a conseguir ingressar na faculdade. Que era um sonho que eu tinha, mas eu não tinha a possibilidade financeira, digamos assim. E aí, depois que eu comecei a trabalhar... Você teve que trabalhar primeiro pra conseguir ter... E aí, tive que ter uma promoção. Eu era uma ótima operadora lá, né? De telemarketing. Trabalhei muito, batia direto as metas. E aí, depois de um ano, eu consegui, com uma promoção, entrar na faculdade. Ainda assim, eu financei metade da minha faculdade. Porque, na época, era uma faculdade cara, né? Então, meus pais nunca tiveram condições. E aí, eu pagava metade. E outra metade eu tive que financiar, assim, né? Vem um tempinho pra pagar. E aí, já foi direto pro jornalismo? Foi pro jornalismo. É muito engraçado. Desde criança, eu sempre gostei muito de estudar. Então, assim, eu escrevia muito bem, assim, sabe? Estudei em escola pública a minha vida inteira. Mas, assim, sempre fui melhor aluna da sala. É, minha mãe tem bastante orgulho, assim. Ninguém puxava a minha orelha, não. Mas tu é dedicada nos estudos. É, era uma coisa minha, assim, sabe? E eu sempre fui boa de escrever, assim. Outro dia, eu tava pegando um álbum. E vi lá, eu sentada numa mesa. Como se fosse uma apresentadora mesmo. Eu falei, gente, que incrível isso. Na quarta série. É muito louco, né? Eu já sabia o que eu queria. É claro que você pode descobrir depois, assim. Mas eu já sabia o que eu queria, assim, desde sempre. Eu sempre amei comunicação. E é difícil você escrever bem, né? Ainda mais estudando em escola pública e tal. A gente sabe que não é comum, assim, né? Exato, exato. Obviamente, tem escolas públicas boas. Outras ruins, outras piores. Tem diversos... Mas a gente sabe que, no geral, estatisticamente, a qualidade de ensino no Brasil não é aquelas coisas. Exato. Então, pra você conseguir se tornar uma boa escritora, né? Ter essa habilidade desde cedo. Como é que foi? Você aprendeu isso na escola mesmo? Ou era uma questão que você gostava? Eu vim... Era minha, né? Uma coisa minha. Essa questão de estudar sempre foi uma coisa minha. Mas eu tive bons professores. Então, assim, na escola do ensino fundamental, eu tive uma professora maravilhosa. Ela até faleceu, inclusive. Da primeira à quarta série. Era uma professora incrível. Depois, eu fui pra uma outra escola, que era o Salote. E essa escola, pra vocês terem medo dela, é uma escola pública. Mas, assim, ela já foi eleita, acho que a primeira ou a segunda melhor escola do estado de São Paulo. Então, assim, eu tive o privilégio de estudar. E naquela época era... Sempre foi linha dura, assim, essa escola. Assim, na região, quem mora sabe. Todo mundo quer estudar lá. Então, além de eu ter tido essa oportunidade de estudar numa escola, né? Boa, pública, mas boa, assim, né? É claro que distante. Não tem, assim, como comparar com o ensino de uma escola particular boa, assim. Mas... E eu tinha essa característica minha de querer estudar. Então, às vezes, eu passava e via um curso, eu pegava, anotava o telefone, assim, com 11 anos e falava, ó, mãe, eu quero... Eu ligava, né? Olha, quanto é que tá, tal. E fazia toda essa... Era uma coisa minha, assim. Minha mãe nunca falou, assim, vai fazer uma lição, assim. Meu irmão também, sabe? Eu acho que é muito da nossa personalidade também, né? O papel dos pais é super importante, mas isso era uma coisa minha. E o meu irmão também sempre foi... Era bagunceiro, mas estudava também, é empreendedor hoje. Tirava boas notas. Tirava boas notas. Era muito bagunceiro. Os pais deram bastante sorte. Espero eu que os filhos tenham a mesma sorte. Ele era muito bagunceiro, mas era um excelente aluno, nunca fui mal educado. Então, assim, a gente sempre estudou bastante. Então, mas isso daí reflete a importância, né? Do ensino e da educação, né? Sim. E como uma escola, mesmo sendo pública, com uma qualidade de ensino melhor, faz a diferença na vida das pessoas, das crianças, no futuro delas profissionalmente, né? Sim. Mas, assim, eu acho legal dessa história até então, que é meio que um caminho muito acessível. Sim. Muito meio que comum, né? De demonstrar que mesmo vindo de origem humilde, passando pelas mesmas dificuldades que todo mundo de origem humilde passa, que é você não ter, ser obrigado a fazer escola pública, de você não ter, às vezes, o investimento para poder fazer um cursinho para ir para uma federal da vida, alguma coisa do tipo. E aí você conseguir um emprego de entrada, que telemarketing é algo, né? Que a gente sabe que é acessível, independente da... É muito comum, né? Eu tenho muitos amigos profissionais de sucesso hoje, que são empreendedores, são empresários, têm altos cargos, que também vieram de origem humilde, que começaram no telemarketing. Exato. Querendo ou não, é uma porta de primeiro emprego para muitas pessoas. E muita gente fala, ah, não, mas é terrível, não sei o quê, queima seu currículo para primeiro emprego. Eu acho o contrário. É uma oportunidade. É uma oportunidade. Para muita gente. Eu vim da área de vendas, conheci muita gente que veio da área de telemarketing, justamente porque ajuda a melhorar a sua qualidade de comunicação. A comunicação influencia demais. Te ajuda. Porque não tem jeito. Você vai lidar com muito problema, muita coisa que você tem que resolver. Você tem que aprender, às vezes, a vender, etc. No meu caso, eu não vendia. Eu fazia cobrança. Mas você tem que ter um jogo de cintura e conversar muito bem. Então, acho que tudo isso acaba sendo um treinamento. Porque não tem como você ser empreendedor sem vender, gente. Eu acredito muito nisso. Você tem que saber isso. É importante para qualquer profissional. Independente de ser empreendedor, independente de ser da área de vendas ou não. Você tem o window mark, você tem que se comunicar internamente dentro da empresa. Entrevista de emprego, para você conseguir entrar na empresa, você tem que saber se vender, falar bem, ser comunicativo, explicar quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos. E o telemarketing é uma porta de uma abertura ali para você ter já esse treinamento e já poder evoluir essa habilidade que é essencial para um profissional de sucesso. É inteligência emocional. Realmente. É um treinamento. E eu acho que é muito satisfatório. É uma porta de entrada para muita gente. Então, eu conheço muitos jovens da periferia que realmente têm essa oportunidade. E aí vão estudar. E aí vão conseguir construir a vida porque eles tiveram essa primeira oportunidade. Então, e aí o legal dessa história é justamente essa questão de saber aplicar esse foco. de você sempre querer ir atrás de trabalhar. Então, já é uma questão particular sua porque muitos dizem ah, não, terminei o colégio, vou estudar depois, vou trabalhar depois e tal. Você sempre, desde criança, já tinha essa ambição, já corria atrás disso. E a partir do momento que você começou a trabalhar, já começou a utilizar esse dinheiro para pagar a faculdade que a gente sabe que não é barato, não sobrava muito para você, imagino. e tem muita gente que, pô, porque querendo ou não, acaba iniciando ganhando pouco. Sim. Então, pô, eu vou gastar com a faculdade, não vai sobrar nada para mim. É, verdade. Então, a pessoa deixa para fazer a faculdade depois. Acontece bastante. Você praticamente pegou o seu dinheiro já para aplicar na faculdade. Então, assim, é um comprometimento, um foco muito grande, mas totalmente viável, impossível. Daí a importância da pessoa realmente saber o que quer, né? Mas eu acho que eu também, eu sou muito, eu acredito muito em Deus, sou muito grata a Deus. Então, assim, eu tenho uma família que também sempre me ajudou, assim. Embora não tivesse condições financeiras, eu me sinto, assim, grata, porque, assim, eu nunca tive que colocar o pão na mesa, digamos assim, sabe? Sim, exato. Então, assim, eu conheço muito, eu tenho muitos amigos que não tiveram a mesma sorte que eu, né? Inclusive, quem mora na periferia sabe, é uma triste realidade, perdi amigos, né? É muito difícil, assim, perdi, porque a gente, hoje em dia, eu acho que está um pouco melhor, gente, mas, assim, antigamente, né? Hoje tem mais oportunidade. Então, a pessoa consegue fazer uma faculdade ali com 200 reais por mês. É a realidade, antigamente não. E muita gente tinha que trabalhar para colocar o pão na mesa, e muita gente se envolvia com drogas. Então, assim, é muito triste, né? Porque eu perdi, eu vi muita gente, né, ir embora por conta do crime. Então, assim, só quem vivencia essa realidade, tem essa origem, sabe como realmente a coisa é, né? Então, assim, é muito, assim, diferente. Eles estão, quem vive na periferia tem, assim, essa, digamos assim, essa oportunidade fácil ali, o tempo inteiro, né? Seduzindo principalmente os meninos, né? Principalmente os meninos. Então, assim, você ter uma boa criação, uma família que te ajude, sabe? Isso faz toda a diferença. E tem muita gente que até tem essa família, mas infelizmente não consegue resistir, vai para esse caminho e acaba perdendo a vida, assim, sabe? Então, assim, é muito importante as oportunidades que existem hoje, mas muitas vidas aí se perderam porque não tinha essa oportunidade. É, mas você está falando ainda uma realidade, né? Sim, muito grande. Eu tenho a mesma esperança que você que tenha diminuído, mas acho que a gente nem sabe dizer, porque como a gente meio que saiu um pouquinho desse mundo, a gente não tem tanta essa visão, mas acho que, né, na periferia, nos extremos ali, a gente sabe que é tanto ou pior do que era na nossa época. É fortíssimo. Eu tenho... E aí eu lembro que essa sensação que você está falando eu sinto muito e é como se fosse uma roleta russa, né? Porque você pega da sua sala lá, eu também estudei isso em colégio público, você pega do pessoal que estudou com você e da sua sala ou outros amigos que você fez, e era uma roleta russa mesmo, né? Tipo, a gente é uma minoria dos, às vezes, profissionalmente bem-sucedidos, né? Que conseguiu crescer profissionalmente e tal. Muitos outros, às vezes, né, não conseguiram grandes coisas, mas pelo menos estão bem e tal. E tem vários, que é esses casos que você está falando, que realmente foi para o mundo das drogas, foi para o começo, né, pequenos assaltos, crimes, etc. Muitos faleceram nesse meio termo. Muitos, né, foram para a clínica de habitação, volta... Muitos, né, foram para o lado negativo, ali, para eu assim dizer, depois de se recuperar, hoje estão bem. Sim, sim. Mas é uma roleta russa. E, só que o que eu acho triste disso é que o pessoal que conseguiu aproveitar, porque aí era uma escola para você aprender, estudar e aplicar isso na sua vida para você ter uma vida melhor, é a minoria. Isso é muito triste. Então, essa que é a realidade, essa é a minoria, né? Hoje, o meu marido, ele está envolvido em um projeto social. A gente se mudou, né? É, que legal. E até um tempo atrás, ele estava dando aula, então, por exemplo, amanhã, aproveitando que a gente está em São Paulo, que eu estou morando fora de São Paulo, ele vai visitar o projeto, é um projeto que eles dão aula de jiu-jitsu para crianças carentes. Então, você ainda... A gente tem muito contato ainda, Tiago, a gente sabe de muita coisa, sabe? Então, a gente sabe também o papel do esporte, o papel de ter pessoas, né, fazendo esse tipo de trabalho, porque é dessa maneira que eles têm uma... podem ter uma vida melhor, assim, sabe? Uma oportunidade. Dar um norte, né? Exatamente. Disciplina. Muitas vezes chegam pais lá para ele, chegavam e falavam assim, olha, o meu filho, ele estava envolvido, né, com drogas, com pessoas com má influência, e agora ele está treinando, e ele não está mais na rua. então, faz toda a diferença. Esse apoio faz toda a diferença. É super importante ter esse olhar e a gente também fazer o que a gente puder para ajudar essas pessoas também. Sim, sem dúvida. Meu, legal, é um assunto complicado, né, mas, bem, a gente vai fazer a nossa parte, né, esperando que com o tempo as coisas evoluem. A gente sabe que no Brasil é tudo devagar, mas, né, acho que passo em passo as coisas vão melhorando. Agora, voltando para a sua história, né, daí você, meu, legal, né, começou a estudar e trabalhar, aquela rotina que eu já passei, que quem já passou e sabe o quanto que é dificultosa. E aí, beleza, aí, quando você conseguiu entrar na área do jornalismo, começar a trabalhar com aquilo que você realmente gostava? Eu acho que no primeiro ano, primeiro ou segundo, eu não me lembro, certamente, eu já entrei numa revista e era uma, como estagiária de uma, não, minto, o primeiro, o meu primeiro estágio foi assessoria de imprensa. Eu já entrei na área, né, eu acho que eu tinha, estava no primeiro ano. E aí, fiquei seis meses na assessoria, eu gostei, achei muito legal, mas, eu sempre fui apaixonada por moto, assim, né, piloto, basicamente. É mesmo? É. E aí, surgiu uma oportunidade de eu estagiar numa revista de moto. E aí, foi muito bacana, a gente viajava, foi super legal, fiquei um ano, né, mas eu falei, putz, eu quero, aí voltei depois para a área de assessoria de imprensa. Fiz um tempo de evento, assim, mais para pagar, né, as contas, digamos assim, mas depois, assim que eu me formei, já voltei de novo para a área de assessoria de imprensa. E aí, foi. Desde então, eu trabalho aí, nesse segmento. E aí, como eu disse, assim que eu me formei, não sei se um ano depois, mais ou menos dois, eu já abri a agência e fui em paralelo. Nossa! É, já tinha essa cabeça. Você falou, você trabalhou cinco anos na área, foi praticamente os quatro anos da faculdade. e já em seguida já... Exatamente. Já fiquei alguns anos, uns dois ou três anos, eu acho que no máximo, mas eu fui assim, em paralelo. Então, fui fazendo o site, construindo as coisas aos poucos, sabe? Montando a apresentação. Entendi. tudo de maneira muito sozinha, assim, eu que fui fazendo, né? A estrutura ali e tal. E aí, ia, pegava um job, alguma coisa, até que chegou um momento que eu falei, putz, não tem como, no começo a gente até vai fazendo isso, mas se você não se jogar, não tem como você seguir, digamos assim. A não ser que você tenha um sócio, alguém que vai falar, não, eu seguro as pontas aqui enquanto você coloca o dinheiro, alguma coisa assim. eu não tinha. Então, tinha o meu marido que me ajudou, né? Pagando as contas de casa, e eu falei, ó, agora eu vou empreender. E fui, assim, eu sou muito... Nossa, muito obstinada. Muito obstinada, e assim, às vezes eu não penso um pouco nas coisas, não pensei nas consequências. Eu fiquei um tempo, assim, sem ganhar nada. Eu fiquei uns dois anos sem pôr um real no meu bolso. Nossa. É difícil para quem tem que pagar a conta, quem ainda está tranquilo, ele, graças a Deus, honrava com todas as contas de casa, mas eu não tinha dinheiro para nada, né? Esse é o planejamento, Então, mas eu não tive esse planejamento, certo? Você ia fazer uma reserva, né? Esse seria o correto, não fiz isso, né? Eu me deu a louca, eu falei, não, é isso que eu quero, tchau. E aí, eu sempre fui muito assim, aí eu tomo a decisão, faço. E tudo bem, foi mais difícil, mas a fase passou, e, né? Então, mas nesses dois anos, já não te bateu uns arrependimentos no meio ali, tipo, as contas caindo, esse meio que dependente do seu marido ali e tal? Sim. Tipo, meu, será que é isso mesmo? eu não tinha dinheiro para comprar um shampoo. Uma oportunidade de emprego, você fala, putz, vou aceitar, não vou, como é que foi para gerenciar isso? A pessoa, acho que tem que ter muita, ter muita obstinação, saber exatamente o que quer, e que é isso, e ponto final. porque bateu sim, eu morava com meu marido em dois cômodos, né? Então, assim, vocês terem uma ideia, na minha rua tinha uma boca de tráfico, assim, então, é, juro para vocês, casos assim, terríveis, gente. e, e quando eu trabalhava na agência, eu tinha um salarinho, né, bacaninha, assim, e aí eu fui ali, porque ele não tinha condições de pagar um lugar legal para a gente morar, os dois trabalhando é uma coisa, um trabalhando só, não tem, não tem como, né? e várias vezes eu senti esse, essa vontade de, putz, meu, vou voltar para a agência, né? Porque não está dando, está difícil, não tenho dinheiro para nada, mas tudo acho que foi por conta também de não ter um planejamento antes, Thiago, porque acho que se eu tivesse essa, essa cabeça que a galera tem hoje, que se fala muito no empreendedorismo, vamos fazer uma reserva, estudar mesmo, Vamos entender, entender como funciona. quando você começa a entender alguma coisa de negócio, de administração, você entende que o negócio tem um ponto de equilíbrio, o que tem que ser a sua cabeça? se eu preciso ter alguma coisa para me manter durante um a dois anos, até eu chegar pelo menos do break even, que eles falam que é o ponto de equilíbrio, eu não tinha essa informação, digamos assim, Explica um pouquinho mais para o pessoal que às vezes é leigo aqui mesmo. então assim, sempre que você vai ter um, montar um negócio, o ideal é que você tenha um planejamento aí para ter uma, uma renda, digamos assim, para se manter pelo menos nesse período, né? Um ano você está sendo ainda otimista, que você vai conseguir, né? Assim, eu prefiro ter, pensar no cenário mais negativo, né? Assim, hoje em dia, antigamente eu não tinha essa noção, então, né? E foi exatamente os dois anos que eu passei sem ter, até eu conseguir chegar nesse estágio, então eu só estava pagando conta. Então, quem vai abrir um negócio, o ideal é fazer uma reserva, fazer uma reserva. e aí contando com o dinheiro às vezes que é necessário você investir no negócio, né? Exatamente. Vai de segmento para segmento. Não é um dinheiro só para pagar suas contas. você, por exemplo, porque, né? Vamos pegar o caso de uma... Você já começou com uma assessoria de imprensa ou entrou no... Comecei com uma assessoria. É, essa... Só para você ter uma ideia, durante esses dois anos, eu fiz uma dívida, sei lá, acho que quase 80 mil reais, me endividei muito, sabe? Então, assim, é por isso que... Então não foi nem a questão de recuperar o investido, né? Você teve que se endividar mesmo. Exatamente. Para conseguir fazer a coisa andar. E é o que você está falando. Então você tem que... Mas a comunicação tem uma vantagem. Eu acho, se você tem um computador, você já consegue começar a trabalhar. Sim, entendeu? Então, assim, é uma vantagem diferente... Você tem um escritório físico, você tem um armáquio, você tem um equipamento. Ah, vou trabalhar com marketing. Você vende o seu serviço. O seu serviço. O seu conhecimento. Exato. Você não precisa de uma estrutura. Entendeu? Então eu acho que a gente ainda está muito, assim, bem posicionado, né? Com vantagens em relação a outros segmentos. Entendeu? Então a pessoa quer começar a empreender, ela vai passar por essa fase, mas ela tem muito mais chance, digamos assim, não vai gastar tanto quanto uma pessoa que vem de outro segmento. Mas eu acho que o que faltou para mim foi planejamento e eu sou meio cabeça quente. Então eu tomei a decisão e fui, assim. No impulso. No impulso. Eu sou um pouco impulsiva. É, mas é aquela... Sempre a relatividade que existe, né? Se você planeja muito, às vezes também não vai, você perde o time. Sim. Ou você fica na insegurança. É. Às vezes, se você é impossível, você não se planeja. Aí você paga o preço. Paga o preço. Às vezes não dá certo, mas ao mesmo tempo, pelo menos, você faz as coisas acontecerem de forma mais rápida. Então... É, eu acho que a gente tem que tentar. E sempre você tem que ter um plano B. Na minha cabeça é essa. Então, assim, ó. Eu tentei. Se não desse, a minha formação, a minha experiência... Então, assim, eu sempre ia conseguir um trabalho. Eu sempre trabalhei bem. Então, eu conseguiria me recolocar de volta no mercado. Tanto é que quando... Ah, você teve... Eu tive até convites para trabalhar em agências enquanto eu estava passando muito perrengue. A tentação. É, em agências boas. Então, isso é comum, assim, passar. Sabe? Então, eu acredito muito nisso. Eu fui... O problema é que eu tive esse impulso. Paguei o preço por isso. Mas, de repente, uma pessoa que se planeja um pouquinho mais, vai passar isso de letra, entendeu? Vai passar tranquilo essa fase. Então, e a questão das suas especializações. Você fez no decorrer? Foi depois? Foi antes? Como é que... Daí você tem a pós-graduação em assessoria de imprensa? Isso. E o MBA em marketing digital, né? Eu fiz o jornalismo. Eu não sei se dois, três anos depois eu fiz relações públicas até na USP, que era um sonho que eu tinha de estudar na USP. Olha só. E depois eu fiz MBA em marketing digital pela Fundação Joutulo Vargas, que é a GV. Então, mas foi antes você montar o negócio? Não, isso foi depois. Eu montei o negócio só com a formação em jornalismo. Só em jornalismo. O que eu percebi... Então, demorou um pouco para você fazer a... Demorou. Eu fui fazer... Porque teve esses dois anos que você ficou na... O RP, na verdade, eu acho que eu fiz no começo já. No começo do negócio, acho que ali por 2014, que realmente eu saí e falei agora eu vou só me lançar aqui e empreender. Aí eu fui fazer relações públicas. Porque eu também... O negócio já estava andando? Não. Aí já... Não, estava difícil. Estava assim, caminhando. Vai, vamos ali. Porque 2014 foi quando eu... Lembra? Eu falei, agora eu vou empreender. Então, eu passei perrengue ali de 2014 até 2016. Ah, então foi no mesmo tempo. É. Então, assim, no comecinho eu ainda tinha... Eu tinha... Como eu trabalhava na agência, ainda tinha uma grana para ir pagando após, digamos assim. Depois, mais para o final, eu já estava sem dinheiro porque eu não tinha como pagar. Mas eu sempre... E eu sempre entendi que o estudo, ele poderia me levar para outros lugares. Hoje em dia, a gente consegue fazer um curso pela internet, mas não era assim há alguns anos atrás. Não era tão simples. Sim. E a questão da atualização também é super importante. Eu vejo que muita gente fica para trás porque não estuda, não se atualiza. E aí o negócio vai... Vai perdendo a força, digamos assim, né? É, você estava montando um negócio, você tinha que investir nele para ele engatar. Exatamente. E uma das melhores formas de investir, você ainda começou sozinha, né? Sim. Então, você era o seu principal... Exato. A minha funcionária, financeiro, comercial. Diretor comercial. Então, nada melhor que investir em você mesmo conhecendo melhor o segmento que você queria atuar e trazer diferencial para o seu cliente. Perfeito. Então, a pós, no seu caso, não foi nenhuma questão de crescimento da sua carreira profissional particular. Foi para a sua empresa, né? Foi investimento para a sua empresa para ela engatar, né? Exatamente. E eu comecei também a ter esse olhar, né? A Crisita e a Itamil está dentro disso? Da pós também? Também, também. Exato. Mas é investimento para a empresa. É. Não deixou de ser só um investimento pessoal disso tudo. Virou investimento para a empresa. Exatamente. Porque eu acho que muitas vezes falta essa atualização. Então, eu tenho amigos que começaram a empreender antes de mim e que não seguraram o rojão, digamos assim, né? Não conseguiram porque às vezes não se atualizaram ou às vezes também não aguentaram a pressão também. Gente, é natural. É assim, empreender não é fácil. É maravilhoso você falar ah, eu tenho uma flexibilidade e tudo mais, mas você tem que ter a cabeça preparada para isso. Assim, sabe? Então, assim, eu olhei e falei o mercado está mudando. Relações públicas eu já queria fazer porque a assessoria de imprensa está ali com o RP, né? Sim, sem dúvida. Então, eu falei, nossa, eu tinha esse sonho de estudar lá na USP. E aí, marketing digital já veio porque eu percebi uma mudança do mercado. Eu falei, bom, legal, a imprensa ainda é muito forte, mas começa a surgir um movimento das redes sociais, etc. Então, eu vou me atualizar aqui. E aí, foi por isso que eu fui estudar também marketing digital. Aí, já foi com um olhar mais assim, está mudando, preciso... Mas a empresa já estava já... Já, já está... Exato, exato. Estava em outro patamar. É, exatamente. Já estava bem mais avançado. Tem que estar. Não, que legal. Então, aí eu queria que você falasse um pouquinho do desafio desse segmento em si, né? Porque marketing digital, né? Falam muito na internet, provavelmente você assistindo esse vídeo vai ter alguma propaganda. De marketing digital. Pô, você quer crescer no mercado digital? Você quer ficar rico? Lançamento? Provavelmente vai ter pular anúncio aí, você vai ouvir alguém falando sobre marketing. Só que eu acho que a questão da assessoria de imprensa é uma área extremamente importante. Sim. Também está tendo esse crescimento gigantesco, tem um potencial enorme. Enorme. Pouco explorada ainda, porque o pessoal foca muito no marketing digital, não sei o que, não sei o que. Como é que é uma empresa de relações públicas? Qual que é o desafio? Qual que é o diferencial que você consegue agregar no mercado? Como é que é trabalhar nesse segmento? Para quem não conhece a assessoria de imprensa, que acho que muita gente não sabe como é que funciona. O nosso trabalho, do nosso lado, é fazer com que o cliente saia de maneira espontânea, que a gente fala, na mídia. Então, o que acontece? Só para vocês terem ideia do impacto. A gente tem cliente que saiu uma matéria, por exemplo, na pequenas empresas e grandes negócios, com franquias de investimento de meio milhão de reais, e que recebe 140 leads só de uma matéria na pequenas empresas e grandes negócios. desculpa, gente. Meio milhão de reais, são poucas pessoas que têm meio milhão de reais para investir em um negócio. O negócio dele é de meio milhão a um milhão de reais. Então, às vezes, as pessoas não têm noção do potencial de assessoria. Ele tem um potencial no sentido, assim, também de construir a tua marca, a tua imagem, mas ele também tem um potencial enorme de geração de negócios. Já tive cliente, chegou para mim e falou assim, olha, eu tenho mais resultado com vocês em assessoria do que pagando uma feira de cem mil reais que eu fico aqui dois, três dias. Nossa. Compensa muito mais para mim pagar o trabalho de vocês ao longo do ano, né? Então, assim, do que eu fazer, inclusive, mais do que um ano, né? O investimento do que eu fazer esse investimento na feira, tá? Então, é um trabalho que traz resultado. Qual que é o desafio? É relacionamento, é criação de pauta. Então, normalmente, quem tem uma assessoria de imprensa ou é um jornalista ou alguém de relações públicas ou você tem que ter alguém aí que domine isso. Porque você precisa olhar e entender o que é notícia. Quando a gente fala, ah, o que é pauta? O que é notícia? Então, você precisa entender o que é notícia para criar esse texto, digamos assim, e aí a gente negocia, entra em contato com jornalistas, todo um namoro que a gente faz aí para conseguir emplacar essas pautas, tá? Eu acho que o principal desafio, do meu ponto de vista, é ter as pessoas que têm esse jogo de cintura para fazer o trabalho. normalmente quem faz comunicação já tem esse olhar de saber o que é pauta, de saber escrever, né? Mas eu acho que o principal desafio é fazer esse relacionamento com jornalistas. Do ponto de vista do negócio, você não vai precisar de muita estrutura, mas você vai precisar entender como que funciona o dia a dia da assessoria. Então, meu, legal essa parte que você falou da questão do resultado que isso gera, né? Porque, como eu falei, é uma vertente do marketing, né? De comunicação em geral, né? Que existem possibilidades, estratégias que cada empresa pode adotar. E aí, assim, só para me entender melhor, qual que seria, você falou da questão dos resultados, que os resultados podem ser gigantescos, às vezes maior até do que o impulsionamento em AdWords, do que uma campanha na divulgação no próprio YouTube, etc. E eu acho que, assim, dentro do marketing tem muito essa questão de você diversificar as estratégias, né? Acho que não tem uma fórmula mágica, por isso é importante você ir testando diversas formas diferentes. Para o pessoal que está em casa, às vezes, que trabalha numa empresa, num departamento de marketing ou o próprio empreendedor que nunca viu o potencial de relações públicas como algo que realmente vai trazer resultado, que vai trazer negócios para ele de resultado de clientes, de lead, né? Como você mesmo disse. Como é que poderia ser trabalhado? Então, assim, até para a gente explicar melhor, eu vou exemplificar aqui, tá? Eu sou uma loja que vende caneca. Só que eu sou uma das grandes lojas que vende caneca, brindes, né? Brindes aqui de São Paulo. Como eu poderia contratar a missão comunicação como relações públicas para me ajudar a vender mais caneca? Qual que é a lógica? Me explica isso. Vamos pegar esse exemplo aqui para te colocar na fogueira aí para você. Não, tá ótimo. O que a gente sempre faz? A gente sempre faz primeiro uma reunião para identificar o potencial que essa empresa tem para a mídia. Eu sou uma pessoa extremamente transparente. Certo. Então, se eu sentar com essa empresa, né? Qual que a pessoa pode aparecer na mídia? Então, você pode ser um veterinário, um médico, um dentista, que você consegue trabalhar a tua imagem e preencher a tua agenda, etc. Então, a gente sempre faz essa, digamos assim, essa reunião para entender o que pode ser trabalhado dentro da empresa. Se você tem uma empresa de canecas, a gente pode fazer uma pauta, por exemplo, de empreendedorismo, uma pauta falando sobre o crescimento da demanda de brindes. Vai ter um evento, alguma coisa, sei lá. Teve a Copa, o aumento, por exemplo, da procura por esse tipo de brinde. Enfim, a gente, com o olhar de jornalista, a gente vai identificar várias pautas que a gente possa trabalhar. Vai olhar a tua trajetória, né? Olha, como é que é a tua trajetória dentro do empreendedorismo, né? Você fechou, por exemplo, uma parceria com uma grande marca, a gente consegue fazer esse trabalho de divulgação também. Então, tem N possibilidades que a gente vai trabalhar olhando para a realidade do teu negócio. Então, a gente consegue identificar o que, o que dentro da tua estrutura pode virar uma pauta para realmente trazer essa geração de negócios, tá? Legal. Então, eu vou ajudar na evolução desse exemplo aqui para a gente poder aplicar na prática, né? Sim. Então, assim, a minha loja de brindes, ela tem um diferencial de mercado perante os concorrentes que a gente é especialista em criar brindes para o mercado geek, de conteúdo nerd, etc., Marvel, DC, super-heróis, GB, quadrinhos, etc., games. Sim. Então, assim, as canecas que eu mais vendo são as canecas do Homem-Aranha, da Marvel, dos Vingadores, etc. Perfeito. Então, assim, nesse exemplo que eu estou te dando, a gente poderia explorar para a minha marca aparecer em artigos de divulgação de conteúdos geek, é mais ou menos nessa linha mesmo que eu estou pensando. A gente pode trabalhar tanto da parte de negócios, como eu falei, então, divulgando como empreendedorismo, por exemplo, é que a linha que você está me dando é uma linha mais consumidora. Se você fosse uma linha de empresa, a gente trabalharia B2B, que a gente fala, empresas que vendem para outras empresas. A gente trabalharia forte na parte de negócios. Do consumidor, a gente poderia ir para essas editorias relacionadas, por exemplo, a games. E aí, falar sobre as novidades, lançamentos de produtos. Então, a gente iria para o segmento. Depende do que você quer. Ah, eu quero vender mais caneca para o público final, não é para empresas. Então, a gente vai construir pautas falando dos produtos, os diferenciais, os lançamentos, e com foco nessa mídia especializada. A gente também faz um trabalho de relações públicas. Então, a gente busca parceria com influenciadores também. Então, a gente tem um olhar 360 para ver aquilo que se encaixa melhor no teu negócio para te ajudar a vender mais. Essas que são os influenciadores, nesse exemplo aqui, seria bem interessante, né? Pegar alguém, sei lá, o E-Nerd lá. Exato. Existem muitos canais focados, né? Para isso, para esse segmento. Então, dá para você também buscar parcerias com isso. Hoje em dia, a gente fala muito das parcerias com os micro influenciadores, que são nichados, que a gente fala que são influenciadores menores, mas que eles têm um poder de influência muito grande, né? Então, às vezes, dois, cinco mil seguidores, eles já conseguem dar um resultado bacana para a marca. E aí, a gente tem esse trabalho de fazer um mapeamento, de olhar se o público tem sinergia com a tua marca, realmente é um público que consome. Às vezes, você vai ver uma menina e ela tem um público super masculino, não é um público que está ali consumindo maquiagem. Então, a gente vai mapeando tudo isso para dizer, dar as diretrizes e dizer onde que a gente tem que fazer ação, com quem, tudo isso a gente faz nessa parte de assessoria de imprensa e relações públicas. Legal. Então, eu falei na questão do geek, conteúdo nerd, de games. Sim. Você tem um monte de influenciadores de game, né? Sim. Na Twitch lá, que faz live, etc. Então, você buscaria parceria com essas pessoas para o cara usar a sua caneca, alguma coisa nessa linha. Exatamente. Quando é uma marca de roupa, por exemplo, existe uma parte de produção que a gente fala. Você pode fazer a caneca do influenciador X lá do... Isso, também. Você tem duas coisas. Você pode fazer com que o influenciador ele apareça, por exemplo, com a tua marca. Pode ser uma questão, por exemplo, às vezes, de comissionamento. Tem muita coisa que a gente vai buscar aí, entendeu? Para poder desenvolver esse trabalho. Então, a gente vai alinhar aquela estratégia que mais se encaixa com a sua empresa. Legal. E aí, eu vejo também a questão de assessoria de imprensa muito vinculada à imagem de uma persona. É uma obrigação ou não? Ou é uma estratégia interessante no sentido do... Eu, dono da loja de canecas aqui, eu aparecer, eu divulgar o produto, ter uma associação, a marca, a minha persona, a minha pessoa em si ou não necessariamente? Qual que é a melhor estratégia? Depende da estratégia do teu negócio. Então, se você, por exemplo, é uma pessoa que eu quero montar uma franquia que vende as canecas, faz sentido. Se você quer vender só o produto, não necessariamente porque você está vendendo só o produto. Se você é uma empresa que está relacionada, por exemplo, ao B2B, que a gente falou, que vende para outras empresas, tem um peso muito grande quem você é, a tua trajetória. Então, às vezes, falar do negócio, da parte empreendedora, pode ser uma influência ali na hora da tomada de decisão. Então, tudo vai depender do planejamento estratégico do teu negócio. Se você não quer, ah, não quero franquia, não é nada disso, eu quero só vender a caneca, então o trabalho vai ser mais no produto. O lançamento, o diferencial, as parcerias, a gente vai focar só no produto. Sim. É, então, o que eu acho que é legal, porque aí entra até a questão da experiência que eu tive aqui no podcast, né? Sim. Já entrevistei mais de 60 pessoas, diversos empreendedores, você é uma delas, inclusive, e a história por trás dessas pessoas é muito legal, né? E você vê muita associação do diferencial que realmente que o mercado vê, que agrega valor, que atrai o consumidor. Você vê muito dentro do sócio que idealizou aquela ideia, que colocou aquele sonho que está se materializando em cima do empreendedorismo. E eu acho que essa estratégia de vincular a persona do empreendedor junto com a marca e divulgar isso, né? E para isso ter uma estratégia de assessoria de imprensa e relações públicas, né? Que é a sua especialidade. Eu acho que é muito legal, mas alguns tem alguns bloqueios, né? De às vezes você... Até já teve muito empreendedor que a gente entrevistou que até na entrevista foi super legal, mas antes o cara falou, putz, eu tenho vergonha e tal. Falou, eu tenho que ter um bate-papo e você vê que o cara é super desenrolado, fala super bem, mas tem meio que aquela trava na mente dele e tal. Bloqueio. Mas é algo normalmente que você recomenda? O que você acha de seguir nessa estratégia? Eu vou dar um exemplo muito interessante, tá? Um cliente nosso saiu no Pequenas Empresas Grandes Negócios com uma loja de roupas infantis. O site dele caiu. Pra você ter uma ideia. Nossa! Então, assim, ele saiu numa matéria de negócios, tá? Uma matéria de negócios. Então, você pensa, quem vai assistir a um público mais... Não, caiu porque todo mundo tem um sobrinho, um filho, alguém que precisa comprar. Que nem a questão da caneca. De repente, ele sai numa matéria de empreendedorismo. Poxa, eu sou super fã, né? Desses super heróis, então eu vou querer comprar essa caneca aqui que é maravilhosa. Então, ele acaba trazendo outros resultados também, né? Acaba indiretamente. Nesse caso, era um e-commerce e o site dele caiu. Então, assim, uma coisa positiva. Muita gente aí acessando o site ao mesmo tempo pra comprar as roupas. Você vê que o negócio funciona, né? Exato. Eu acho legal que também entra numa estratégia de marketing em si de humanizar a marca, né? Porque algumas marcas grandes e tal, fica muito aquela questão de, tipo, aquela big corp, né? Tipo, muito distante do pessoal. Do público, né? Os caras querem grana, querem resultado, querem vender cada vez mais, etc. E quando você coloca na figura de uma persona que às vezes é carismática, é simpática, humaniza isso, né? E traz uma proximidade com o cliente, né? Então, isso é uma estratégia que muita gente faz, né? A gente vê isso muito forte hoje nas redes sociais também, né? Porque eu gosto de saber quem é a pessoa que tá por trás do negócio. Da marca. Às vezes eu vejo e eu tenho uma empatia, eu consigo, assim, olho você e falo, nossa, que bacana, né? Tenho vontade de fechar um negócio pela pessoa que você é. Conhecendo quem você é, sua trajetória, essa humanização é muito importante. É muito engraçado, quando a gente faz um teste, por exemplo, e coloca posts nas redes sociais, os que dão mais engajamento são os que têm fotos, vídeos, vídeos ali. Então, quando eles veem equipe, foto de algum evento com a equipe ou alguém, algum porta-voz fazendo um vídeo falando, são os que normalmente dão mais engajamento. As pessoas gostam de ver quem é que tá por trás fazendo o negócio acontecer, entendeu? É, e é uma estratégia que, né, já vem sendo usada há bastante tempo, mas que bombou e agora tá muito mais comum, né? Mas desde o Steve Jobs lá na Apple, né, que agregava aquele valor pra Marx, a pessoa começava a ter uma afinidade por ele em si, e, né, refletia pra Apple, daí, né, o Bill Gates foi pro mesmo caminho, mas hoje é muito comum, né, você pega o pessoal lá do Shark Tank, lá, o João Apolinário, lá da Polishop, o Caíto, lá da Chili Beans, né, essa, é uma estratégia que realmente funciona, né? Sim, sim, e é super importante, né, porque você humaniza, você associa, você cria empatia, e aí a pessoa tem muitas vezes o desejo de fazer um negócio com a tua empresa por conta disso, de comprar da tua marca, porque sabe da tua história, tem uma admiração pela pessoa em si, não só, porque o produto é bom. É, a vida real, real life que a gente fala, né, então a vida real, tanto é que hoje as pessoas querem ver nas redes sociais o que? A vida real, não querem só, né, só o que é bonitinho, né, eles querem saber. Porsche lá. É, a ostentação, a galera quer saber o que realmente acontece nos bastidores, o dia a dia, as dificuldades, enfim, é isso que traz engajamento. Eu fico pensando isso na minha vida de empresário, até como estratégia de marketing da minha empresa também, tipo, é, você falou que o pessoal quer ver, a real life, eu não sei se necessariamente, porque a minha real life com dois filhos em casa, eu, tipo, 90% do dia de pijama, porque nem troco de roupa já, trabalho home office, assim, várias responsabilidades, vários desafios, coisas importantíssimas que eu tô fazendo, né, de pijama, com criança chorando atrás, tendo que parar pra fazer almoço, tipo, não é aquela coisa, né, porque é o contrário que as redes sociais normalmente divulgam, né, daquele romantismo, daquele brilho, de que, ah, empreendedor de sucesso é o cara do iate, e tal, e a gente, né, você também como empreendedora sabe que não é bem assim. É verdade, não, mas o pessoal gosta disso, porque eu me vejo em você, entende? Então, assim, eu acho que com o tempo tem ganhado cada vez mais força. Você observa o poder que tem os stories, né, então, assim, tava conversando isso com uma cliente, ela falou, olha, eu vi, não lembro se foi uma matéria que você perde de 15 a 20% dos seus seguidores quando você fica só falando de viagens, quando você só traz o lado muito positivo, né, você não fala a realidade, que todo mundo sabe que a gente tem altos e baixos, e a gente enfrenta muita coisa, isso é natural, você vai empreender, você vai ter os desafios do dia a dia, vai matar um leão por dia, mas você vai ter também, né, o sentimento de realização. Então, falta isso, as pessoas dividirem essa questão, né, outro dia eu coloquei no meu stories que eu já tive ansiedade, né, então eu já sofri de TAG, transtorno de ansiedade generalizada, e tem muitos empreendedores que passam por isso. Sim. E um seguidor foi lá e falou pra mim, nossa, que bacana ouvir isso de você, porque eu tô passando por isso, eu já não sabia muito bem o que fazer, e não vi ninguém comentando sobre isso, se isso me ajudou, me deu uma luz, como que eu posso melhorar essa questão, o que que eu devo fazer? Então, você acaba criando essa relação com as pessoas, assim, sabe? Você consegue ter essa empatia do outro lado, ele sabe quem é você, né, um ser humano real, digamos assim, e aí você também passa a ter mais confiança, as pessoas passam a confiar mais também no trabalho que você desempenha. É, porque se fica só contando vantagens, né, o mundo... O que não é a verdade, exato. A vida fica algo, né, não real, distante da realidade, meio que mentiroso, enquanto que você ao mesmo tempo tem coragem de expor uma vulnerabilidade sua, você sente uma confiança muito maior, né, e gera credibilidade. É, você passa a transparência, né, eu acho que é muito isso. E como, infelizmente, a gente sabe que tem muitos relatões, muita, muita galera, é triste, gente, mas tem, né, nesse meio do marketing digital, tem demais. Muito, né, a galera sendo influenciada, não falam muito a verdade sobre algumas coisas, então, eu acho que é importante. É, uma coisa assim, é difícil, né, a gente tem que ser profissional, mas um bom profissional de marketing é o cara que traz resultado. Exato. Mas, é, o cara trazer resultado, mostrando, ah, tá vendo esse bolo de dinheiro aqui? Ó, eu ganhei porque eu fiz o meu curso de marketing digital, faça que você vai ganhar também. Aí entra uma questão meio, né, até pessoal, meio ética ali, que, assim. É, eu vou entrar num ponto que é muito interessante, que as pessoas não falam, eu acho que esse é o ponto, é, eles não falam a verdade no sentido assim, pra você realmente começar a ganhar dinheiro, mercado de afiliados, você tem que ter uma audiência grande. Se você tiver uma audiência grande, orgânica, sei lá, de 50, 100 mil pessoas, e a realidade, a maior realidade, a maioria das pessoas não tem uma audiência assim. Sim. Você consegue vender o curso de outra pessoa e fazer dinheiro. Agora, se você não tem uma audiência, né, na minha opinião, você tem que, que se aprimorar em alguma coisa, prestar um serviço, né, até que você tenha condições de desenvolver o teu curso, se você possa vender o teu curso pras pessoas, etc. Mas se você não tem audiência, infelizmente, você vai comprar, mas você não vai conseguir vender pra outras pessoas, porque você não tem audiência pra isso, entendeu? Então, criar essa audiência é uma estratégia que não é algo do dia pra noite, né, algo construído, e agora tem muita concorrência, às vezes no começo, né, que era algo novo, que ainda tinha pouca concorrência, que tinha muito mais potência, mostrava pra muito mais pessoas, os algoritmos darem o arrasteiro em todo mundo. Exato, né, eu conheci pessoas que tinham loja na época do Facebook ser forte, tinha loja no Facebook do dia pra noite, tinha um valoramento alto. É o que tá acontecendo com o TikTok hoje, é o que tá acontecendo com o TikTok hoje, por exemplo, que a entrega orgânica é muito maior, mas o volume de conteúdos é absurdo, né, tipo, é isso, né, então assim, eu acho que falta um pouco dessa transparência, olha, você pode até ganhar um dinheiro, assim, mas não cria uma expectativa enorme porque você não tem uma grande audiência, o dia que você tiver essa grande audiência, aí sim você vai conseguir fazer um dinheiro maior, digamos assim, então o meu conselho seria, se você não tem, vai estudar, vai aprender, vai prestar o serviço, pra depois com o tempo você conseguir chegar... Se tornar referência naquele assunto, né. Exatamente, aí você pode ter o seu curso e você vai vender o seu curso, assim, mas não falar pra outras pessoas só venderem o teu curso, que elas vão ganhar dinheiro com isso. Sim. Não, então, daí é legal justamente esse parâmetro que eu queria tocar com você, que agora a gente já entrou um pouco nessa questão do marketing digital e tal, e tem essa evolução nessa profissão, né, de você que tá 16 anos, 11 anos como empreendedora, de relações públicas mais voltado pras grandes mídias, né, vem da questão do jornal, da revista, né, e agora essa mudança que teve no mercado, essa transformação digital, que agora começou a entrar redes sociais, influencers, que eram coisas distintas e agora fazem parte de um mesmo, né. Exato. Eu queria que você me explicasse um pouquinho dessa transição, mas também numa perspectiva de o quão positivo isso também foi, no sentido de do relacionamento público, ter que se reinventar pra esse novo cenário, né. Acho que não adianta ficar insistindo lá no jornal impresso, teve que se reinventar. Como é que foi essa transição pra vocês, você que acompanhou, né, tanto você como seus clientes, né. É, tem, qual que é o ponto positivo da internet? Antes você tinha um jornal ali que ele era acessível pro número de assinantes, sei lá, 300 mil assinantes, que seja, na Folha de São Paulo, e aí com a questão da internet, você ampliou um pouco mais isso, né. Na verdade, você consegue assinar pagando até um valor mais acessível, mas tem outro ponto. Foi pras redes sociais. Então, uma matéria, ela tinha um, digamos assim, um nível de acesso. A gente tem sites que a gente trabalha que eles têm mais de 60 milhões de visitantes por mês. Gente, é muita coisa. Entendeu? Então, você olha assim, às vezes as pessoas não têm ideia, né. Outro dia um cliente meu foi dar entrevista, eu falei, ah, o site, eu falei, olha, esse site tem 6 milhões de visitantes únicos por mês, nichado. Então, eu acredito que, na verdade, assim, é claro que deu uma segmentada, então, está nichado, mas ampliou muito o alcance do meu ponto de vista, assim, sabe? Então, teve essa mudança, essa transição. O profissional teve que se adaptar também, então, ele teve que ser multimídia, pensar em várias estratégias. Então, hoje você é um assessor, você tem que pensar em várias estratégias. Você vai pensar desde a parceria com o influencer até a aparição ali na mídia, depende do segmento do teu cliente. Eu comecei a olhar essa movimentação, eu comecei a estudar, quando eu comecei a ver essa movimentação no mercado, eu falei, preciso ir aos poucos implantando. Eu vejo de uma maneira positiva, só que tem que ter esse olhar de sempre se reinventar, senão o negócio morre. É claro que a assessoria de imprensa continua muito forte na minha agência, acho que seria, sei lá, 50% hoje ou até mais, mas a parte de marketing digital também vem crescendo cada vez mais. Então, assim, elas se complementam. eu vejo dessa maneira, se complementam, entendeu? Então, assim, muitas vezes as pessoas, ah, vou fazer a campanha, vou fazer a campanha só no Facebook. Esquecem que dá para você fazer anúncio no Google, esquece que dá para você ter um posicionamento orgânico na busca do Google, tem muita coisa que você consegue fazer, sabe? Então, é que nem você falou, tem muitas estratégias que a gente precisa olhar antes de desenhar um planejamento estratégico, entendeu? De comunicação. Legal, legal. Show de bola. e tem uma outra coisa também que acaba muito correlacionado quando você fala sobre relações públicas, sobre assessoria de imprensa, que é a questão do network. Sim. É realmente essencial, fundamental, para um profissional novo que está começando na área e tal, tem a questão de, tipo, pô, como é que eu vou ajudar meu cliente a aparecer nas grandes mídias? Eu tenho que ter o contato do cara da Globo, tenho que ter o contato do cara da Record, tenho que ter o contato com os caras do Flow Podcast. Esse network é essencial e como é que você trabalha para evoluir essa questão desse network? Ele é super importante, mas tem uma questão, porque os profissionais, eles mudam muito. Então, é o tempo inteiro você construindo essa relação. Tem que atualizar, não adianta de qual? O contatinho que eu tinha lá dez anos, que estudou comigo, Entra outro. Então, você tem que ter essa característica da comunicação também, esse jogo de cintura, de você conseguir também chegar, digamos assim, na pessoa e criar essa relação com ela, porque isso vai mudar a dinâmica, muda o tempo inteiro. Às vezes, o profissional ele sai, ele está na mesma editoria e vai para o outro veículo. E às vezes não, ele sai e aí tem um outro novo no lugar. Então, o relacionamento é uma coisa que a gente tem que trabalhar o tempo inteiro. A história de imprensa, a gente está sempre ligando, mandando mensagem no WhatsApp, é o tempo inteiro nesse namoro. Então, a gente tem que investir no relacionamento. É essencial. É essencial. Não tem como escapar. Você tem que ter uma boa pauta. Mas você pode construir isso. Pode. Como é que se constrói isso? Qual é a dica que você dá? A gente, a dica que eu dou assim. Pessoal que veio lá, do Grajaú, do Grajaú. Do lado do Grajaú ex. Todo respeito, mas assim, a gente não está, eu mesmo, a gente não está inserido nas grandes mídias. Como é que do nada a gente vai começar a ter esses contatos? Às vezes é um público meio fechado e tal. Quem não tem as ferramentas, então assim, hoje em dia a gente tem ferramentas que a gente investe, mas elas também têm uma certa atualização, mas porque é a mudança muito dinâmica. Então, você pode apostar no LinkedIn, você pode ir lá se conectar com a pessoa, mandar uma mensagem para a pessoa e aos poucos ir fazendo essa construção, mandar um e-mail. Então, por exemplo, eu entro lá, vejo a redação, quem são as pessoas que fazem a parte da redação, manda um e-mail para essa pessoa. Normalmente, os veículos têm esse e-mail lá, quando dá um e-mail muito geral. Então, você vai aos poucos fazendo essa conexão. Na raça, se você não tiver as ferramentas, a gente tem softwares que a gente utiliza. Então, eu faço um investimento significativo, a gente tem mais de três que a gente investe para isso. Normalmente, uma agência tem um só. Então, eu faço esse investimento porque eu sei o quanto ele é importante, mas precisa na raça também. Então, tem muita coisa que não tem lá nesse e-mail, nesses sistemas que a gente tem, a gente vai na raça, caçando, procurando, liga, olha, preciso falar com fulano, ele está aí na redação, não, como que eu falo com ele? Então, a gente tem que caçar o tempo inteiro esses contatos e manter essa atualização, porque o tempo inteiro eles mudam. Então, a gente sempre tem que estar ali antenado com o mercado, sabendo o que está acontecendo. Nossa, que legal, mas é desafiador, né? Muito. Mas daí, também, aquele profissional que já tem uma experiência, que já tem esses contatos, vai acumulando, mesmo que atualizando, vai facilitando a vida e vai sendo um diferencial dele perante o mercado. Porque é relacionamento, né? Então, tem sempre aquele jornalista que você já conversa há mais tempo e ele continua lá. Tem uma amizade, você já indicou umas três pautas, o cara gostou, deu um resultado positivo. E por isso que também você ser um profissional que tem o olhar do jornalista para entregar uma pauta que faça sentido. Porque também, se eu começar a entregar uns negócios assim que não tem nada a ver totalmente comercial, eu vou falar, pô, Michelle, o que é isso aqui, né? Desculpa, né? Eu já tive feedback de jornalista da Folha, ele falou, olha, eu gosto muito das suas pautas, elas têm total relevância, né? E a gente sempre costuma dar, assim, quando eu converso com você, porque eu realmente vejo que são pautas que estão na direção da editoria, que tem relação. Agora tem umas pessoas um pouco sem noção que fazem umas pautas que não são muito apropriadas. Aí realmente fica um pouco difícil de conseguir entrar. É, tipo vendedora, né? O cara, a caneca dele é barata, bonita. Ah, é a minha caneca, exato, olha... O que agrega para o partido do carro. Exatamente, porque tem que ter o olhar do jornalista. O jornalista, ele presta o serviço para a sociedade. A gente tem que ter esse olhar de levar uma informação que realmente faça... É relevante. Que seja relevante para ele divulgar para o público em geral, mesmo que seja nichado, porque tem, por exemplo, jornalista da indústria, do varejo, da tecnologia, mas tem que ser uma coisa que realmente tem relevância para ser divulgado. Não só uma propaganda. Exatamente, porque senão o jornalista não vai tocar pauta que a gente fala. Legal, Michelle, obrigadão, adorei o bate-papo, tenho certeza que o povo de casa também deve ter gostado bastante. Eu que agradeço pelo convite. Não, que isso, foi uma honra. E, meu, você esbanjou conhecimento aí. Eu queria só que, para finalizar, é uma tradição nossa aqui, você desse o último recado para o pessoal que está assistindo a gente. Principalmente para o pessoal que está começando, que quer crescer profissionalmente nesse mercado de relações públicas, de marketing digital, com toda a experiência que você teve nesses anos de carreira, qual é a principal dica que você daria para o pessoal que está começando? Parece meio clichê, mas não é. Jamais desista. você vai passar por alguns momentos, como o Tiago perguntou para mim, você já pensou em desistir algumas vezes, mas valeu super a pena, gente. Eu realmente, se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria tudo de novo. Se precisasse, eu realmente faria tudo de novo desde o início. E realmente vale a pena porque você vai se sentir realizado. É muito bom você ter essa conquista de fazer algo que é seu e ver que realmente deu certo. Eu me sinto muito grata por isso. É gostoso ouvir você falando isso, da satisfação. Então, a persistência acho que é o principal caminho para você insistir ali, por mais que tudo às vezes pareça o contrário, você manter a sua ideia até o final, confiar em si mesmo e fazer as coisas acontecerem. É assim que acontece. O empreendedorismo é isso, é desafio o tempo inteiro, mas você se manter ali firme no teu objetivo. Legal. Obrigado, Michelle. Show de bola. Obrigado mesmo pela participação. Obrigada, pessoal. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. lembrando a todos que esse canal não é um canal monetizado. Então a gente conta com a parceria de vocês, com a colaboração. A gente não pede nenhuma doação. A única coisa que a gente quer é que esse conteúdo tão legal, com esse conhecimento tão rico, chegue ao máximo de pessoas possíveis. Então, por favor, apoie a gente, apoie o canal se você gostou. Então dá um like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Mande comentários, mande dúvidas aqui para a Michelle que depois a gente responde lá no nosso Instagram no arroba.atena.podcast. Tá? Então espero que vocês tenham gostado. e a gente se vê no próximo episódio, no próximo Atena Podcast. Até mais. Um abraço. Atena Podcast. Tchau.